VASO PARA HONRA CAPÍTULO 6 FERIMENTOS DEMONÍACOS Quanto mais eu trabalho neste ministério ajudando pessoas a sair do satanismo, mais aprendo sobre ferimentos demoníacos. Refiro-me com isso a lesões provocadas diretamente por demônios. O Senhor nos tem provisionado pela sua graça a cura desses ferimentos, mas temos de ter a capacidade para reconhecê-los e saber como tratá-los. Aqueles dentre nós que nunca estiveram envolvidos com o satanismo precisam entender que esses irmãos e irmãs em Cristo que anteriormente estiveram a serviço de satanás são, particularmente vulneráveis a ferimentos demoníacos. Eu não sei o motivo, a menos que isso seja parte do processo de colher o que plantaram, pelo qual tem de passar. A primeira característica de todo ferimento demoníaco é que a pessoa ferida é incapaz de reconhecer a causa demoníaca do ferimento. O que os demônios fazem, antes de mais nada, é tentar cegar a pessoa para o fato de que ela está sendo objeto da ação de demônios. Enquanto a pessoa ferida não reconhecer que a causa primária do ferimento é devida a demônios, ela não os irá repreender nem expulsá-los. Isso deixa os demônios livres para continuar a causar dano. Jesus prosseguiu dizendo, certo homem descia de Jerusalém para Jericó e veio a cair em mãos de salteadores, os quais, depois de tudo lhe roubarem e lhe causarem muitos ferimentos, retiraram-se, deixando-o semi-morto. Certo samaritano, que seguia o seu caminho, passou-lhe perto e vendo-o compadeceu-se dele. E chegando-se pensou-lhe os ferimentos, aplicando-lhes óleo e vinho, e colocando-o sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e tratou dele. Lucas capítulo 10 versículo 30 ao 34. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja, e estes façam oração sobre ele, ungindo-o com óleo em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o enfermo, e o Senhor o levantará, e se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Tiago capítulo 5 versículo 14 e 15. As chaves para lidar com feridas criadas por demônios são encontradas nestes dois versículos. O Senhor indicou claramente nestes versículos que a utilização do óleo e a oração da fé no nome de Jesus são necessários. Entretanto, o que muitas pessoas ignoram é, se a pessoa que foi ferida, ou que está doente, tem um pecado não confessado, ou permanece em algum pecado, é preciso tratar desse pecado na mesma ocasião, ou ela não será curada. A minha experiência tem sido, muitas e muitas vezes, que se alguém que abandonou a feitiçaria fica ferido frequentemente, há base legal na sua vida para que os demônios o aflijam. As pessoas nessa condição talvez não saibam a origem do seu problema todas as vezes, mas se pedirem ao Senhor que lhes revele, ele sempre será fiel em fazê-lo. Algumas vezes as pessoas são feridas simplesmente porque se esquecem de pedir ao Senhor para revesti-las com toda a armadura, a cada dia. Não tenho como ressaltar, com a ênfase necessária, a importância da armadura de Deus. Há quatro tipos básicos de ferimentos demoníacos. Item dano físico direto. Item envenenamento. Item inserções. Item doenças. Dano físico direto. O ferimento mais comum nesta categoria ocorre no que parece ser um acidente, mas na verdade é causado por um demônio. Vou dar-lhe um exemplo. Há dois anos apressava-me para aprontar-me para ir a um casamento. Terminei de passar o meu vestido e inclinei-me para puxar a tomada do ferro da parede. Subitamente meu braço esbarrou e ficou encostado no ferro. Meu reflexo natural não foi suficiente para afastar o meu braço do ferro. Tive que usar a minha outra mão para isso. Naturalmente o que resultou foi uma profunda queimadura lateral no meu braço esquerdo. Como meu reflexo natural não foi suficiente para afastar o meu braço do ferro quente, eu deveria ter percebido imediatamente que o ferimento era demoníaco, além de ser uma queimadura física. Foi mais do que apenas um acidente. Entretanto eu estava terrivelmente apressada, e os demônios tudo fizeram para bloquear a minha mente de forma que eu não reconhecesse que eles tinham estado envolvidos naquele ferimento. Apressadamente coloquei uma atadura em torno da queimadura e corri para o casamento. Eu tinha uma palestra a dar naquela noite e outra no dia seguinte. Meu braço estava extremamente dolorido, mas eu não parei para pensar sobre isso o suficiente para reconhecer o componente de origem demoníaca daquela lesão. Finalmente dois dias depois, quando tive uma chance de me aquietar, comecei a pensar sobre a queimadura. Eu havia aplicado um medicamento que normalmente alivia a dor de uma queimadura. No meu caso, a dor aumentou. O mesmo ocorreu com todos os outros medicamentos que passei. Além disso, percebi que a área da queimadura aumentava, e a essa altura, estava tão dolorida que eu não mais podia suportar. Isso não é normal para uma queimadura de segundo grau. A dor deveria ter começado a diminuir no terceiro dia, no caso de uma cura normal. Mas essa não era uma queimadura normal. Quando olhei para a queimadura e comecei a orar a respeito, o Espírito Santo trouxe à minha mente as circunstâncias do acidente. Especialmente o fato de que o meu reflexo natural não tinha sido rápido o suficiente para retirar meu braço do contato com o ferro. E imediatamente percebi que se tratava de um ferimento demoníaco. Peguei o meu frasco de óleo e literalmente encharquei toda a queimadura dizendo, em nome de Jesus Cristo, ordeno que todo demônio associado com esta queimadura me deixe imediatamente. Ordeno que pare de me afligir e aumentar esta queimadura. E em nome de Jesus, ordeno a dor que vá embora agora. Pai, em nome de Jesus eu te peço que tragas a cura e o alívio da dor a esta queimadura. Agradeço-te por isto, em nome de Jesus. Imediatamente a dor diminuiu, e a queimadura começou então o processo normal de cura. Porém, como eu havia permitido que tanto tempo tivesse passado, a queimadura havia se estendido por quase o dobro da área inicial e levou quase três semanas para sarar, deixando uma cicatriz. Não tenho dúvida de que se eu tivesse parado e ungido a queimadura imediatamente, eu não teria tido uma queimadura tão severa. Tenho constatado que óleo de oliva puro não é prejudicial em cortes abertos ou em queimadura. Eu o tenho usado repetidas vezes em tais casos. Na parábola do bom samaritano, o álcool do vinho foi usado para limpar a ferida e o óleo foi usado para curá-la. Eu sempre passo óleo primeiro, e então limpo a ferida com algum tipo de antisséptico, e acrescento qualquer medicamento curativo que esteja à disposição e proteja o ferimento. Eis aqui um outro exemplo. Sam Sam, não é este o seu nome real, era um especialista em artes marciais antes de aceitar Jesus. Depois que aceitou a Cristo, Cristo, ele estava parando a grama da casa do seu pastor, numa certa tarde. O demônio que costumava ser o seu espírito guia apareceu a ele e ameaçou matá-lo se ele não renunciasse a Cristo e voltasse a servir Satanás. Sam, sendo um cristão muito novo, ao invés de simplesmente repreender o demônio e ordenar a ele que fosse embora, em nome de Jesus, disse algo como De jeito nenhum, cai fora. O demônio avançou e atingiu Sam na cabeça com suas garras, deixando três cortes até o osso, ao longo de toda a extensão do couro cabeludo. Sam caiu inconsciente ao chão. O Espírito Santo alertou o pastor de que Sam estava com problemas. Ele saiu e encontrou o inconsciente numa poça de sangue no chão. O pastor levantou Sam e o levou a um hospital próximo onde os três cortes em seu couro cabeludo foram fechados com pontos. Porém a dor não diminuiu. Pelo contrário, ela continuou a aumentar nos dois dias seguintes. Foi quando Sam veio ver-me. O pastor havia ungido Sam com óleo, mas ele e o pastor estavam receosos de colocar óleo sobre os cortes por causa dos pontos. A dor de Sam era extremamente aguda quando eu o vi. Não havia evidência de inflamação em redor dos cortes, apesar de o ferimento não apresentar a recuperação normal que deveria após um período de três dias. Peguei então óleo de oliva e o derramei sobre os três cortes, cobrindo-os completamente. Ao mesmo tempo, repreendi os demônios e orei como no caso anterior, da minha queimadura. Dentro de poucos segundos a dor de cabeça de Sam havia passado. Apenas usamos gás e limpa para absorver o óleo dos cortes e para deixá-los em contato com o ar, como haviam feito no hospital. Depois disso os ferimentos tiveram um processo de cura normal. O ácido de ágar. Há um outro tipo comum de ferimento físico direto causado pelo que na bruxaria se chama ácido de ágar. Os que têm experiência em projeção astral usam-no muito. É uma simples mistura de ácido clorídrico. Algumas vezes algum outro tipo de ácido é usado, misturado com agar-ágar. O ácido clorídrico queima a pele da mesma forma que uma chama. É facilmente obtido em qualquer fornecedor de material para laboratórios. Ágar, ou agar-ágar, é um agente que dá consistência a misturas, sendo usado como ingrediente básico em meios utilizados como culturas de bactérias em laboratório. É barato e fácil de obter. O agar-ágar faz qualquer solução ficar espessa, de forma semelhante a uma gelatina. A mistura de ácido e agar-ágar tem a consistência aproximada de uma gelatina aguada. É transparente e fácil de aplicar em qualquer superfície. Quem tocar no ácido ou colocar as mãos nele poderá ter uma séria queimadura do ácido. Os satanistas viajam em projeção astral e colocam este ácido de ágar em coisas tais como maçanetas das portas de carros, maçanetas de portas de casas, superfície de balcões, etc. Aqueles que são extremamente habilidosos em projeção astral podem levar o ácido de ágar e colocá-lo diretamente, ou esfregá-lo, em uma pessoa no plano físico. A pessoa não pode ver fisicamente o espírito carregando o ácido, e o ácido não pode queimar um espírito. Sei que isso soa muito fantástico para aqueles que nunca estiveram envolvidos em bruxaria, mas os que serviram a satanás sabem que o que estou escrevendo é verdade. O ácido é utilizado também no plano físico naturalmente. Nós o temos encontrado frequentemente nas maçanetas das portas do nosso carro. É fácil de remover com jatos de água, mas não se pode tocá-lo com a pele desprotegida. Comumente lavamos a área com bastante água e então a lavamos com sabão e água, ungindo depois com óleo. Se você tiver uma queimadura desse ácido, você deverá imediatamente lavar a parte afetada com grande quantidade de água e depois ungí-la com óleo, como descreve. Então trate a queimadura da mesma forma como trataria qualquer outra queimadura. Uma vez tive uma terrível queimadura em minha boca com pasta de dente. Estávamos viajando para dar palestras. Tudo indica que alguém entrou em nosso quarto no hotel e injetou ácido em meu tubo de pasta de dente. Desde então eu nunca mais deixei medicamentos ou pasta de dente num quarto de hotel em minha ausência. Outras ações demoníacas Tenha também cuidado com picadas de insetos incomuns. Demônios podem usar insetos tais como aranhas, mas não é muito comum. Se você suspeita de algum envolvimento demoníaco em uma picada de inseto, simplesmente cubra a mordida com óleo e ordene aos demônios que vão embora. Picadas de insetos causadas por demônios sempre produzirão uma reação e uma inflamação muito mais graves do que uma picada normal. Mordidas de demônios também são uma realidade. Elas aparecem na pele como uma marca física de mordida, ou algumas vezes, como pequenos pontos avermelhados, chamados pitequias, em um padrão circular. Essas também podem ser tratadas simplesmente ungindo-se com óleo. Outro tipo de ferimento demoníaco que é muito comum é uma lesão física de cuja origem você não se recorda. Não é comum que um de nós fique muito fraco ou doente. Quanto isso acontece, a primeira coisa que fazemos geralmente é procurar por qualquer lesão no corpo. Frequentemente há um corte significativo em algum lugar e não temos lembrança de quando o corte aconteceu. Normalmente uma lesão desse tipo causaria dor suficiente para que nos lembrássemos da ocasião em que ela ocorreu. Tais lesões também devem ser ungidas com óleo. Envenenamento. Quase desde o início dos tempos o envenenamento tem sido um método muito popular de causar dano ao inimigo. Isso certamente se aplica também aos que estão envolvidos em feitiçaria. Entretanto, os seus venenos são todos misturados com demônios e com poderes demoníacos. Portanto, há duas coisas com que lidar, com o veneno físico e com os demônios. Algumas substâncias comuns que se encontram na maioria das lojas esotéricas não são, por si mesmas, muito tóxicas. Mas quando combinadas com encantamentos especiais, elas podem ser letais. Outras são muito letais e precisam ser encomendadas ilicitamente, por trás dos panos, em livrarias ocultistas ou através de lojas de materiais ocultistas. Algumas das substâncias comuns usadas em poções venenosas são óleo de uva ursi, raiz de tânis, raiz de valeriana, espigélia, óleo de verbena, cianureto, erva de esterco, cicuta, mandrágora, curare, sanguinária do Canadá, raiz de ginseng, azougue, mercúrio, pó traiçoeiro, cianureto. Infelizmente, à medida em que a pesquisa científica avança, a feitiçaria tira vantagem de todos os avanços. Um dos mais significativos exemplos é o uso do DMSO. Esta sigla quer dizer de metil sulfóxido. É uma substância química que foi desenvolvida originalmente para uso em cavalos. É um excelente agente anti-inflamatório. É friccionado nos ligamentos irritados, juntas inflamadas, etc. Em 1988 foi finalmente aprovado pela Administração Federal de Medicamentos dos Estados Unidos, para uso em seres humanos. O DMSO possui uma propriedade que o torna particularmente valioso para os ocultistas e usuários de drogas. É absorvido através da pele, entrando na corrente sanguínea em 20 segundos. Assim, quase qualquer coisa misturada com o DMSO é também absorvida através da pele e entra na corrente sanguínea em 20 segundos. Os ocultistas adoram misturar seus diversos venenos com o DMSO. A desafortunada pessoa que receber na pele uma solução venenosa com o DMSO terá problemas muito rapidamente. O DMSO é prontamente encontrado na maioria das lojas de produtos para a veterinária. Frequentemente um veneno e o DMSO são misturados com goma arábica para ficar mais aderente e mais difícil de retirar da pele. Seja cuidadoso. Se você suspeita que um veneno foi colocado em algum lugar ao seu alcance, use luvas de borracha para lidar com a substância, lavando-a e removendo-a. Se você tocou em algo que continha o DMSO, lave a área suavemente com muita água e em seguida com sabão e água. Se você esfregar a pele contaminada com o DMSO asperamente, bolhas se formarão e a taxa de absorção será maior. Você poderá ser alertado de que entrou em contato com o DMSO pelo fato de que, à medida em que ele é absorvido através da pele para dentro da sua corrente sanguínea, você sentirá um odor peculiar, semelhante ao de ostras ou peixe, causado pelo DMSO viajando em seu sangue, ao passar pelo nariz. Muitas vezes sentirá um gosto de peixe também. Alguns venenos também vêm em forma de pó e podem ser colocados sobre papel ou em papéis de lembrete gomados, ou em etiquetas. Os venenos podem ser absorvidos através da pele a partir do contato com o papel, ou levados para o sangue ao lamber os adesivos, etc. Tem havido casos de crianças envenenadas com LSD através de adesivos gomados ou estrelas que elas lamberam para colar em papéis, ou através de selos. Aqueles que, como nós, estão envolvidos no ministério como este, devem sempre estar alertas à direção do Espírito Santo. Somente ele pode nos alertar para esses perigos. Uma característica comum à maioria dos envenenamentos ocultistas é que os sintomas de mal-estar frequentemente vêm todo dia, na mesma hora em que o envenenamento ocorreu, tais como dores de cabeça intensas, dores musculares, febre, fraqueza, etc. Frequentemente, também os sintomas ficam piores ao pôr do sol, pois os demônios tornam-se muito mais ativos ao anoitecer e durante a noite. Alguns dos encantamentos de envenenamento mais poderosos vêm de escritos chamados os Grimories. São livros muito antigos que foram escritos pelos alquimistas da Idade Média na Europa. Eles eram os cientistas que tentaram transformar substâncias comuns em ouro e dar vida a substâncias inanimadas. Eles eram, na realidade, feiticeiros muito poderosos. Ainda se pode ter acesso a esses volumes hoje, por um preço, mas são materiais vendidos estritamente de forma sigilosa. Fui informada de que três dos demônios comumente usados nos vários encantamentos de envenenamento mencionados nos Grimories são Valefor, rei de toda a medicina ocultista e da morte. Valefor não pode ser invocado sem um sacrifício humano. Alossis, rei do tormento. Andrês, senhor da destruição rápida, especialmente mental. Envenenamentos ocultistas predominantemente demoníacos têm intervalos de tempo limitados em que podem funcionar. São governados pelos signos astrológicos e pela astronomia. A maior parte dos encantamentos de envenenamento são feitos na ascensão de um determinado planeta como Saturno, e perdem o efeito quando o planeta se põe. Esse período é, em geral, de um a três meses. Se for uma época ruim do ano para atuar através dos astros, então usarão um veneno físico mais letal. A porção demoníaca de um veneno pode ser repreendida e afastada pela oração e pela simples unção com óleo. Mas os efeitos do veneno físico podem demorar a passar. Eu sei disso porque estive pessoalmente muito perto da morte quatro vezes no último ano, por causa de venenos físicos. Entretanto, creio que estou viva hoje porque nunca coloco nem mesmo um gole de água em minha boca sem antes orar e pedir ao Senhor que a purifique e santifique, conforme 1 Timóteo capítulo 4 versículo 5. Marcos capítulo 16 versículo 17 e 18 já se cumpriu em minha própria vida algumas vezes. Em envenenamentos puramente demoníacos, muitas vezes a pessoa pode realmente sentir uma queimação ou sensação de formigamento percorrendo o braço imediatamente depois de colocar os dedos num veneno, ou se algo como uma farpa entrou em sua mão. É necessário ungir imediatamente com óleo para deter a disseminação do poder demoníaco pelo resto do corpo. Aprendi essa lição na prática. O óleo deve ser aplicado como se fosse um torniquete acima do nível do ponto de disseminação do poder demoníaco, e então conduzir os demônios para fora, descendo até a extremidade. Se a pessoa estiver sozinha e não tiver alguém para ajudá-la, ela deve aplicar o torniquete de óleo primeiro, e então lavar a área meticulosamente para remover todo o veneno físico, ou remover a farpa ou inserção, e então conduzir os demônios para fora descendo até a extremidade, como na ilustração. Além disso, seja cuidadoso. Se você estiver envolvido em um ministério similar ao nosso, a bruxaria colocará pessoas por ela controladas como empregados em todos os restaurantes da sua localidade. Nós já fomos seriamente envenenadas mais de uma vez em restaurantes de fast-food. Nunca desenvolva uma rotina. Os restaurantes mais seguros para se comer são os do tipo com buffet, autosserviço ou aquilo. Quilo. É impossível aos empregados bruxos envenenar toda a comida em um buffet. Nós raramente comemos fora, exceto quando viajamos. Eu costumo cozinhar tudo em casa. É muito mais seguro dessa forma. Inserções. Inserções são tudo que seja inserido sob a pele ou dentro do corpo, que tem um demônio, e algumas vezes, contendo uma carga de venenos físicos, os mais comuns são cianureto ou mercúrio. Não somente é impossível limpar completamente uma pessoa dos demônios enquanto essas inserções ainda estiverem presentes na pessoa, como também os demônios associados com as inserções frequentemente causam anésia. A pessoa às vezes não conseguirá lembrar-se de todas as inserções que possui e ou rituais importantes de que participou. Se você observar outras culturas ao redor do mundo, você verá o uso de inserções em toda parte. Por exemplo, as mulheres hindus na Índia frequentemente usam uma determinada gema ou pedra embutida na pele, no centro da testa. Esta é a posição do terceiro olho. Veja o capítulo 10. Isso as liga com o seu Deus, e supostamente lhes dá visão especial do mundo espiritual. Várias tribos africanas são bem conhecidas pelos pedaços de osso que inserem em suas narinas, orelhas ou lábios. Creio que não é uma casualidade o movimento gay ter popularizado brincos nas orelhas para os homens. Que efeito tem a colocação de tais brincos nas orelhas de um rapaz que não é homossexual? Eu ficaria muito preocupada com isso se eu fosse homem. Não estou dizendo que toda joia é demoníaca. Mas uma parte delas o é. Nós, como cristãos, precisamos estar em muita oração por quase tudo o que fazemos. Há pelo menos sete categorias de inserções. Alfinetes inseridos. Ver capítulo 2. Alfinetes de maldição. Ver capítulo 5. Alfinetes de unha. Cristais. Dios demoníacos. Farpas. Inserções dentais. Tela de Satanás. Os alfinetes de unha são, basicamente, o mesmo que os alfinetes inseridos. Eles são colocados na base das unhas dos dedos das mãos ou dos pés. Mais comumente nos dedos das mãos. Eles têm a mesma função que os alfinetes inseridos. A tela de Satanás é um pedaço de tecido sedoso fino com cerca de 5 a 7 centímetros de tamanho. Ela é engolida em um ritual. A tela é colocada como uma espécie de bomba-relógio que é acionada se algum dia a pessoa voltar-se contra Satanás. Ela produz um ácido intenso no estômago e finalmente destruirá completamente o estômago. Produz toda sorte de dores agudas no estômago e até mesmo sangramento, mas pouco ou nada é encontrado em exames físicos porque o processo é puramente demoníaco. A pessoa deve renunciar especificamente à tela de Satanás e pedir ao Senhor para removê-la completamente. Uma vez que isso seja feito, os sintomas desaparecem rápido. Os cristais são extremamente pequenos e são, na verdade, parasitas demoníacos. Apesar de serem cristalinos por natureza, são um parasita vivo. Eu já os vi em um microscópio. Eles são normalmente inseridos atrás do tímpano do ouvido, na corrente sanguínea, ou simplesmente sob a pele. São aproximadamente do tamanho de 1 a 3 grãos de sal. Alguns são vermelhos, alguns brancos. Na bruxaria, os cristais vermelhos são frequentemente chamados de cristais vermelhos do diabo. Se uma mulher tiver um bebê que for consagrado em um altar satânico, ou na presença de outros satanistas, estes cristais serão frequentemente inseridos na artéria e veias do cordão umbilical do bebê, quando o cordão for cortado. Tanto o bebê quanto a mãe ficam afetados por demônios por esses cristais. Não é possível purificar completamente uma pessoa de demônios até que a pessoa renuncie especificamente a esses cristais e peça ao Senhor para removê-los. Se possível, devem ser removidos fisicamente. Eles são capazes de criar doenças devastadoras, e até mesmo a morte, dentro de 4 a 6 meses após a sua colocação. Os gios, dispositivos intrauterinos, demoníacos são frequentemente colocados por meio de vários procedimentos. Eles podem ser feitos de metal, mas sempre tem uma componente demoníaca. Tanto o metal quanto os demônios devem ser removidos. De fato, mais do que uma pessoa de alta posição no satanismo, após a entrega da sua vida a Jesus, me contou que todo o conceito de dispositivos intrauterinos foi inicialmente concebido por médicos envolvidos na bruxaria. Uma dessas pessoas foi um médico que participou de extensas pesquisas nos diversos procedimentos médicos satânicos. Ele também me disse que há muita pesquisa em andamento hoje em dia que, em comparação, faz o que Hitler fez nos campos de concentração parecer brincadeira. Um gio não impede a concepção. Ele impede a implantação do feto no útero. Em essência, causam o aborto. Os médicos da bruxaria consideraram que os abortos causados por Dio seriam sacrifícios para Satanás. Os Dio eram grandes no início, mas logo muitas mulheres começaram a ter problemas sérios com eles. Sangramento intenso, câncer, etc. Finalmente, o governo retirou a aprovação para eles por causa desses problemas. Por que tantos problemas? Foi apenas por causa da presença física do Dio? Duvido. Creio que pode bem ter sido também por causa da componente demoníaca. Quantas mulheres inocentes tiveram um Dio colocado simplesmente para controle da natalidade, sem jamais perceberem o propósito original para o qual foi desenvolvido? Por favor, note que eu não estou dizendo que as companhias que manufaturaram os Dios estavam trabalhando para Satanás. Elas podem muito bem não ter tido nenhuma ideia do propósito original do projeto do Dio. Lembre-se, Satanás sempre opera através do engano. Toda mulher cristã que teve um Dio implantado deveria removê-lo fisicamente e então fechar a brecha. Lembre-se, todos os abortos são sacrifícios humanos a Satanás. Se você já usou um Dio, deve pedir ao Senhor que a perdoe e a purifique, e então ordenar a todos os demônios que entraram em você por meio do Dio, e dos abortos causados pelo Dio, que saiam imediatamente em nome de Jesus. Inserções dentais são comuns nos autossatanistas. São usualmente chips de computador que podem ser literalmente rastreados por satélite. Assim, até que sejam removidos, a pessoa pode ser rastreada em qualquer lugar do mundo. Sua localização é conhecida o tempo todo. Uma variação desses chips de computador está atualmente sendo introduzida na população em geral dos Estados Unidos e de outros países. Já tem sido utilizados em animais por vários anos. No inverno de 1989 e 1990, a bruxaria começou a pressionar pela implantação de microchips em crianças, seja sob a pele da mão direita ou na testa. O propósito apresentado foi o de impedir os numerosos raptos de crianças nos Estados Unidos. O microchip contém informações sobre a identidade da criança e de seu histórico médico. A localização da criança pode ser acompanhada por satélite rapidamente no caso de ela ser sequestrada. As numerosas organizações de localização de crianças já estão começando a solicitar a utilização desses microchips. Eu também ouvi, de alguns membros de alta posição na bruxaria que vieram a Jesus recentemente, que esses chips de computador serão colocados nas carteiras de motorista e nos cartões de crédito em futuro próximo. Assim, a pessoa portadora da carteira de motorista, ou do cartão de crédito poderá ser localizada o tempo todo. Fui informada de que a única coisa que pode impedir a detecção destas pastilhas pelos diversos dispositivos de varredura é o chumbo. O chumbo também é eficaz para impedir a detecção por dispositivos de luz infravermelha que podem localizar qualquer criatura viva pelo calor emitido pelo seu corpo. Seria por isso que tem havido recentemente movimentos para recolher todo o chumbo e declarar ilegal o uso de chumbo? Serão esses microchips de computador a marca da besta? Penso que bem poderiam ser. Uma pessoa que tem um chip desses em si não pode esconder-se em nenhum lugar do mundo por causa do acesso por satélite. A tecnologia científica está tão avançada que o mundo pode ser fotografado e mapeado por satélite com uma resolução de polegadas ou menos. Com a rápida transição para uma sociedade sem dinheiro, o que poderia parecer mais lógico do que a implantação de uma tal marca para registro pessoal e para identificação? Afinal, cartões de crédito podem facilmente ser perdidos ou roubados. A Nova Zelândia está rapidamente passando a ser uma sociedade sem dinheiro. Todos utilizam um cartão de banco ou um cartão de crédito. Jornais seculares, tanto na Austrália como na Nova Zelândia, estão correntemente colocando artigos e ilustrações mostrando a transição do cartão de crédito para uma marca de alguma espécie na mão ou na testa da pessoa. As escrituras estão se cumprindo em nossos dias. E eu vi subir do mar uma besta. Foi-lhe dada uma boca para proferir arrogâncias e blasfêmias, e deu-se-lhe autoridade para continuar por quarenta e dois meses? Também foi-lhe permitido fazer guerra aos santos e vencê-los. E deu-se-lhe poder sobre toda tribo, língua e nação. E todos os que habitam sobre a terra adorarão, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo, e fez que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, lhes fosse posto um sinal na mão direita, ou na testa, para que ninguém pudesse comprar ou vender, senão aquele que tivesse o sinal ou o nome da besta ou o número do seu nome. Apocalipse capítulo 13 versículo 1 ao 17, é se Observe que as escrituras dizem que o sinal deve ser recebido na mão ou na testa, não sobre. Será que é porque o Senhor sabia que uma inserção poderia ser usada, em vez de uma simples marca sobre a superfície? Creio que poderíamos dizer que o sinal da besta é a inserção satânica definitiva. Muitas coisas demoníacas diferentes são implantadas nas pessoas através do sexo ritual. Durante o sexo ritual, geralmente uma mulher é colocada sobre um altar e ou é usada como sendo o altar. Essa pessoa é então abusada sexualmente por homens, demônios ou animais. Descobri que a libertação completa não é possível, até que a pessoa renuncie a tudo o que se passou no dos rituais de sexo e até que todo o demônio que foi colocado na pessoa durante, durante, esses rituais seja expulso. Muitas vezes alfinetes inseridos são colocados em várias partes do sistema reprodutor durante esses rituais. Crianças abusadas em rituais satânicos frequentemente descrevem agulhas quentes, sendo colocadas em várias áreas de seu sistema reprodutivo e genital. São referências a inserções. A forma mais simples de lidar com isso é pedir ao Senhor que queime ou remova esses alfinetes ou implantes, e ordenar a todo demônio associado com os mesmos que saia, em nome de Jesus Cristo. Sei que a lembrança de tais rituais é extremamente dolorosa para a pessoa que deles participou. Normalmente explico à pessoa que ela deve suportar a dor de lembrar-se dessas coisas pelo tempo suficiente para podermos lidar com o problema. Então, à medida em que cada episódio de sexo ritual é confessado e os demônios são expulsos, sempre ouro e simplesmente peço ao Senhor que remova completamente da memória, da mente da pessoa, esse ritual para sempre. Nosso Senhor é tão misericordioso que tem sido fiel em responder minhas orações nesse sentido. Crianças que sofrem abusos em rituais passam sempre por alguma forma de sexo ritual. É comum que inserções sejam colocadas nessas crianças. Alfinetes inseridos são frequentemente colocados nos sistemas reprodutivo e urinário. São difíceis de observar com raio-x por causa da componente demoníaca. Demônios podem e de fato ocultam coisas dos raios-x. Esta situação é uma fonte de problemas que com grande frequência passa desapercebida em crianças que sofreram abusos. Mais uma vez, eu tenho descoberto que o Senhor é muito misericordioso e que removerá os alfinetes diretamente. Nosso Senhor tem um amor muito especial pelas crianças. Ele lida com esses pequeninos de forma muito gentil e terna. Farpas de madeira ou de metal são muito comuns. Os demônios são especialistas em lidar com elas. Novamente, na maioria das vezes, o ferimento parece ser apenas um acidente. Entretanto, as consequências podem ser muito graves. Nos casos de inserções, os demônios não podem ser removidos da pessoa até que a substância física colocada sob a pele seja removida. Doenças demoníacas São doenças físicas causadas por demônios. Às vezes os demônios simplesmente iniciam um problema físico que então se desenvolve por si mesmo. Outras vezes, os demônios permanecem e dão prosseguimento ao problema. No primeiro caso, repreender e afastar o demônio não interromperá o processo da doença física. O método muito comum de disciplina demoníaca dentro da bruxaria é usar pedras nos rins. Os demônios podem com muita facilidade criar cálculos renais. Sua saída é extremamente dolorosa. Entretanto, uma vez que a pedra física no rim tenha sido criada, remover o demônio não irá afetar o curso do problema. A pedra ainda terá que ser eliminada, a menos que o senhor escolha intervir diretamente e de forma sobrenatural para dissolvê-la. Frequentemente tenho visto cruzes invertidas empoladas na pele de alguém que abandonou a bruxaria, como resultado de um encantamento. O resultado de tal ferimento é normalmente algum problema com o órgão localizado sob a cruz como, por exemplo, o rim ou o estômago. Tais sinais sempre devem ser completamente cobertos com óleo, ordenando-se aos demônios que saiam, em nome de Jesus. Sempre ordeno também que todos os encantamentos sejam quebrados, em nome de Jesus. Lembre-se, os demônios podem causar doenças, e isso eles fazem mesmo. Mas nem todas as doenças são essencialmente demoníacas. Lembremos-nos de que a morte física, assim como a espiritual, foi consequência da queda de Adão. A alteração em nosso corpo físico causada pelo pecado torna-nos vulneráveis a uma série de doenças físicas. Devemos sempre buscar uma causa puramente física para toda doença, e buscar o discernimento do Espírito Santo para nos alertar quanto a haver também uma componente demoníaca. Ao longo dos anos tenho visto que uma das primeiras coisas que os demônios afetam são as células novas, que se reproduzem rapidamente. Elas são encontradas em lugares como a medula e as paredes do aparelho digestivo. É muito comum que as pessoas que são afligidas seriamente por doenças demoníacas sejam completamente incapazes de digerir ou absorver proteínas complexas ou gorduras. Isso ocorre porque os demônios podem muito prontamente afetar e danificar as células do estômago e dos intestinos. Costuma ser uma piada entre meus amigos, alguns deles médicos também, que todo aquele envolvido em guerra espiritual costuma usar tagamen ou tanzac, remédios que ajudam a reduzir a acidez excessiva e as úlceras, que são comuns devido à habilidade peculiar dos demônios em atingir essa área. Todas as doenças demoníacas criam uma tremenda perda de proteína. As defesas naturais do corpo são rapidamente afetadas por deficiência de proteína. Os glóbulos brancos do sangue, que combatem as infecções, rapidamente tornam-se incapazes de funcionar como funcionariam normalmente, quando há uma deficiência de proteína. Descobri dois produtos que são muito eficazes em lidar com esse tipo de problema. Eles requerem uma prescrição médica, mas espero que alguns médicos cristãos prestem atenção à minha experiência. Esses produtos são o Vivonex HN e o óleo MCT. O óleo MCT é um preparado puro de aminoácidos, os blocos construtores das proteínas. É absorvido diretamente pelo organismo através da mucosa gástrica e do adenal sem requerer nenhum processo digestivo. Vem em apresentação oral. Mas o seu paladar é terrível. A forma de torná-lo mais agradável à ingestão é misturá-lo com gelatina e adicionar algo para dar sabor, sem açúcar. O óleo MCT é frequentemente usado com bebês prematuros e um triglicerídeo de cadeia média que é uma gordura essencial. Ele também é absorvido diretamente sem necessidade de digestão. Quando eu exerci a medicina, salvei a vida de muitos pacientes usando esses dois medicamentos simples. Tenho também constatado que os demônios adoram criar parestesias muito dolorosas. Parestesias são dores de queimação muito severas em várias áreas da pele, algumas vezes acompanhadas por coceira intensa. Usualmente não há nada de anormal na aparência da pele, mas ela fica muito sensível ao toque e extremamente dolorida. Nesses casos, tenho observado que quando a unção com óleo não faz cessar a dor, a vitamina B12 injetável, dada em grandes doses durante 7 dias ou mais, frequentemente ajuda. Um dos poucos usos que eu já encontrei para a B12. Usualmente é em quantidades de mil microgramas. Por injeção por dia. Quando ungir com óleo, é importante que toda a área dolorida seja coberta com óleo. Herpes também é comum na aflição demoníaca. Toda vez que alguém tem repetido os casos de herpes, deve imediatamente ir ao senhor para ver se a origem é demoníaca. Juntas doloridas são outro problema demoníaco comum. Algumas vezes a junta estará inchada ou se apresentará inflamada, mas muitas vezes parecerá estar completamente normal. Novamente, tudo o que se precisa fazer em geral, é cobrir a junta inteira com óleo e ordenar aos demônios que saiam. Entretanto, se isso não resolver completamente o problema, e não houver algo como infecção, ou problema de cartilagem, etc., uma mistura de DMSO com 10% de hidrocortisona é muito eficaz. O DMSO foi finalmente aprovado pela FDA em 1988. Está disponível mediante prescrição. Use um cotonete para colocar suavemente a solução 3 ou 4 vezes por dia. Em geral a dor ou inflamação passará em 1 ou 2 dias. Não se deve, porém, utilizar a solução por mais de uma semana. Sei que a maioria dessas substâncias necessita de prescrição médica, mas escrevo sobre elas aqui na esperança de que as pessoas que precisam delas possam encontrar um médico em algum lugar que as ajude a obter o de que necessitam. Não há essencialmente efeitos colaterais em nenhuma delas, e portanto nenhuma delas é perigosa de se utilizar. Uma última palavra aos médicos. Devemos entender que os demônios são especialistas em lidar com vírus e bactérias. Essas infecções são difíceis de tratar. O erro de tratamento mais comum que já encontrei quando exerci a medicina foi o uso de doses de antibióticos excessivamente pequenas. Converse com seus pacientes e ore com eles. Se você sente que um paciente seu está sendo afligido por feitiçaria, trate da infecção agressivamente. Qualquer coisa inferior a 500 miligramas por dose, na maior parte dos antibióticos administrados por via oral a adultos, é pouco nesses casos. Frequentemente eu utilizava uma grama por dose nas primeiras 24 a 48 horas. Descobri através da prática da medicina que isso fazia diferença entre tratar de uma infecção de forma rápida e eficiente e ter que lidar com uma recuperação complicada e prolongada, ou uma infecção se alastrando devagar, o que é mais desagradável ainda. Certifique-se de sempre ungir com óleo e ordenar aos demônios que estão interferindo que partam, em nome de Jesus. Demônios são especialistas em anular as tentativas do corpo de combater a infecção. Se uma pessoa já tinha anteriormente uma fraqueza, ou tendência para uma doença em particular, os demônios vão sempre atacar naquela área. Por exemplo, se uma pessoa tem problemas de apoplexia, então os demônios tentarão dar-lhe apoplexias. Se ela tem pedras nos rins, é ali que os demônios atacarão. É mais fácil para os demônios criar doenças onde já houve doença antes. O mesmo ocorre com os que abandonaram a bruxaria. Geralmente os demônios atacam da mesma forma que faziam para disciplinar a pessoa quando ela estava na bruxaria. Devemos ter o cuidado de orar por proteção especial nessas áreas. Uma última área que precisa ser discutida é o problema do câncer. Os demônios são especialistas em causar câncer. Entretanto, tenho visto muitas pessoas terrivelmente desapontadas quando lhe foi prometido serem curadas do câncer por meio da libertação. Isso simplesmente não é assim. Quero enfatizar novamente que quando os demônios iniciam um processo físico, como o câncer, expelir o demônio não fará com que o câncer cesse. O processo já foi colocado em ação. A única forma pela qual o câncer pode ser curado é se ele puder ser inteiramente removido cirurgicamente, tratado com radiação ou com quimioterapia, apesar de poucos tratamentos de quimioterapia serem verdadeiramente eficazes para trazer a cura, ou se o Senhor decidir realizar um milagre, curando a pessoa diretamente. Todas essas são coisas que foram reveladas a mim mesma e a outros pelo Espírito Santo. Os médicos deveriam orar muito buscando direção em como tratar seus pacientes, especialmente aqueles afligidos por doenças demoníacas. Nosso Senhor é extremamente misericordioso. Eu tenho tido o privilégio de ver muitas curas milagrosas. Mas o problema de enfermidades e ferimentos causados por demônios é um problema muito real que irá, creio, tornar-se cada vez mais comum à medida em que nos aproximamos do fim. O mal está aumentando com uma velocidade surpreendente. O próprio Jesus profetizou que o mal nos últimos dias antes da sua volta seria muito pior do que jamais foi na Terra, exceto nos dias de Noé. Creio firmemente que nós estamos vivendo esses dias. Nós como cristãos, e especialmente como médicos cristãos, veremos coisas mais estranhas que a ficção, à medida que o reino de Satanás cresça em poder e em força. Temos de caminhar intimamente com o Senhor, porque estamos entrando em dias em que somente a orientação do Espírito Santo nos manterá vivos.